Diretor da Expressu Transportes Urbanos, Evandro Ernst, está conosco na linha. Evandro, bom dia. Bom dia, Dilso. Bom dia, Carregue. Bom dia, ouvintes da Rádio Menina e telespectadores da Rádio Boncini. Nós estamos recebendo algumas reclamações de empresas, entre as reclamações, ônibus nas praias agrestes. Tiraram alguns horários, agora tem que esperar quase uma hora e meia para passar, para esperar um outro ônibus. Passagem R$ 4,00. O que você pode dizer aos seus usuários, Evandro? Bom, Carregue e Adilson, realmente houve um ajuste na linha da Interpraias. Nós tivemos uma forte queda de demanda e nós tivemos que ajustar o horário para que pudéssemos cumprir alguma coisa. Então, hoje, não chega a uma hora e meia. Os nossos horários estão em torno de uma hora, talvez uma hora e dez. O que também é o mesmo horário que a gente opera nos bairros do município, como Iatis Lube e Vila Real. Então, o que houve foi um ajuste, mas a demanda está sendo atendida e nós temos acompanhado dia a dia. E aguardamos que essa demanda seja aumentada e, à medida que ela for aumentada, obviamente, nós vamos oferecer cada vez mais horários. Essa é a nossa intenção. Evandro, bom dia. Qual é a porcentagem de gratuidade hoje do transporte aqui em Balneário Camboriú? É, eu peguei só o final, mas quanto à gratuidade, hoje nós temos que operar com a gratuidade de 60 anos. E numa cidade que um terço das pessoas tem 60 anos ou mais, hoje nós operamos com uma defartagem bastante grande. E isso realmente tem um impacto direto, vai ter, no próximo reajuste tarifário. A média de utilização nas grandes cidades e nas cidades do Brasil do transporte coletivo é de 25%. Em Balneário Camboriú é muito abaixo, né, Evandro? A nossa ocupação aqui está em torno de 7% e nós estamos tentando criar mecanismos para que mude esse contexto. E algumas atitudes já solicitamos junto ao município e algumas atitudes foram postas no plano de mobilidade do município. Vamos guardar que essas atitudes sejam postas em prática para que nós possamos, então, ver a evolução do fluxo de passageiros.